Preixo comer, diabo velho eu vou cortar, seu chifre vou cortar, seu rabo e da preixo comer. Da sua língua eu vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Da sua língua eu vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Fala mal de mim, mas só fala por detrás. Vamos chegando gente, vamos compartilhando. Eu sou o pai Wagner do Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada, Kimbanda Nago, magista pela Goetia Salomânica. Trabalhamos pela Umbanda, pela Kimbanda, pela Bruxaria Magia Negra e pela nossa Goetia Salomânica que é a Demonologia. Sejam muito bem-vindos na nossa live. Compartilhem. Acima de 300 compartilhamentos, estamos começando essa live maravilhosa do nosso Oráculo Cigano. Sua benção, pai Claudio Diogun, seja muito bem-vinda. Heracia Azevedo, Amanda Caetano, Sabrina Reis, mãe Sueli, seja muito bem-vinda gente. Vamos chegando nessa live maravilhosa, Rosa Ventura, seja bem-vinda. Fernanda Ferraz, boa noite. Meu axé, meu motumbá para vocês do fundo do coração. Giovana Alves, seja bem-vinda. Nadesca Gil, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, Mucuiu Baranjim. Boa noite, Marcelo Nascimento, Zenir de Almeida. Estamos com 21 pessoas online. Boa noite, minha filha Daniela. Boa noite, Vanusa. Silvano Santos, boa noite, meu amigo. Vamos chegando, né gente? Vamos compartilhando. Acima de 300 compartilhamentos, a live do Pai Wagner vai começar. Perguntas bem objetivas. Nome completo, data de nascimento. É muito importante vocês compartilharem. Vamos chegando, vamos compartilhando. Para ter a perguntinha bem respondida, uma pergunta bem objetiva. É muita pergunta. Perguntas subindo, vamos compartilhando. Pai me atende, primeira vez, Ricardo. Ilana Lema Gato. Meu amigo Ricardo, compartilhe para ser respondido. Pois eu só respondo os compartilhadores, gente. Vamos levar o nosso trabalho, os quatro cantos do Brasil e os quatro cantos do mundo. Trabalhamos pela Umbanda Sagrada, aqui em Umbanda Nangô, pela Bruxaria Magia Negra e pela Demonologia Salomânica. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, gente. Vamos chegando, vamos compartilhando. Vamos chegando, vamos compartilhando. Daqui a pouco eu estou respondendo todos os compartilhadores. Estava com saudade do pai, fazia tempo que eu não fazia uma live. Hoje vamos fazer uma livezinha bem tranquila. Levar um pouquinho do nosso axé para vocês. Quantos compartilhamentos nós já temos? Quantos compartilhamentos nós já temos? Não, mas agora o pai vai fazer as lives ali. Amanhã eu vou entrar ao vivo de novo no Facebook. Todos os dias vai ter uma livezinha. Seja muito bem-vinda. Liliane Schneider, minha filha. Que pai, o xalá lhe abençoe. Giovana, seja muito bem-vinda. Mãe Sueli Dias. A partir de hoje, todos os dias o pai vai fazer uma live ali. Outro vocês podem botar suas dúvidas. Fazer a perguntinha de vocês, onde o pai vai estar respondendo. Passando um pouco do nosso oráculo... Passando um pouco do nosso oráculo maravilhoso. Nosso oráculo cigano. Onde tem a resposta muito rápida. Em torno de... 99% de acerto no nosso oráculo. Aí já são duas da manhã. Compartilha, minha filha. Como é que vocês estão, Rosa? Seja muito bem-vinda, senhora. O seu esposo. Que pai, o xalá, esteja abençoando vocês todos os dias de suas vidas. Trazendo muitas coisas boas para vocês. Seja muito bem-vinda, meu amor, Ieda de Oliveira Luiz. A minha esposa, a mulher que eu amo. A minha fiel companheira de todos os dias. A grande responsável por aturar um pouco o pai Wagner. Mas eu gosto muito de ti, meu amor. Sou grato por você fazer parte da minha vida. Azuca Cardoso. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Lembrando, gente. Tem que compartilhar a live para ser respondido. Só os compartilhadores eu respondo. Bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Filho de Pemba, bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor. É o nosso guias, é o nosso babalaô. Os nossos guias, é o nosso babalaô. Então, vamos chegando, gente. Vamos fazer essa live uma energia muito boa. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Filho de Pemba, bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor. Os nossos guias, é o nosso babalaô. Os nossos guias, é o nosso babalaô. Os nossos guias, é o nosso babalaô. Filho de Pemba, bebe água no rochedo. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. 300 compartilhamento. O pai começa a responder todo mundo, gente. Filho de Ogum, corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor. Os nossos guias, é o nosso babalaô. 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 A pressa é de vocês. Quanto mais rápido compartilharem, mais rápido serão respondidos. É, eu não consigo ver quantos compartilhamentos tem. Se alguém puder colocar... Com certeza, Mãe Sueli. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá no meu WhatsApp. Onde vamos ver ali o que aconteceu com o seu filho. Para nós poder dar uma ajuda para essa nossa querida colega. Essa grande ala orixá Sueli Dias. Mãe Sueli de Emanjá. A nossa querida embaixatriz do Rio Grande do Sul. Da nossa Federação Febrae. 190 compartilhamentos. Soltam só 110, gente. Mas não vamos parar por aí. Depois que o pai começar a responder, vocês continuam compartilhando também. Do vento e da tempestade. Bloquearam a minha mulher no compartilhamento. Rasgando as nuvens brilhou no céu um raio que sua espada mandou. Veio pra acabar com as amarguras. Vamos lá, gente! Rasgando as nuvens brilhou no céu um raio que sua espada mandou. Veio pra acabar com as amarguras. Num relampeio Santa Bárbara chegou. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. Um rio transbordo, vento soprou. 224, gente. Estamos quase lá. Das Poderosas, tome cuidado, é o barravento vingador. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. No mar, grandes ondas poderosas, tome cuidado, é o barravento vingador. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. Levando para as corredeiras, todo o mal que aqui na terra encontrou. Santa Bárbara, estrela que ilumina. Nossas vidas com tanto seu esplendor. Ponto muito bonito da mãe Anção, muito bonita. Minha querida mãezinha, junto com o senhor Ogume Gê, meu pai. Santa Bárbara, estrela que ilumina. Nossas vidas com todo seu esplendor. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. Guerreira fiel, as leis de Oxalá. De Aruanda traz a luz, a justiça de brilhar. Lembrando gente, não respondemos gravidez. Geral não respondemos. Saúde não respondemos. Relacionamento coloque se está solteiro ou casado. Ou casada, solteira. Daqui a pouco estamos começando a live. 295 compartilhamentos. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm. Com a página do Pai Wagner do Baralanã. Com o Centro e Escola de Umbanda, Ogume Gê da Calunga. A Bacé do Exu, Tranca Rua das Almas. E o Templo de Astarote, Mestre Bael. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a nossa vida religiosa. Que a nossa vida religiosa é uma vida pública. Onde a gente se dedica muito para o sacerdócio. E acaba de se esquecer antes de se dedicar um pouco para a nossa vida. Hoje eu agradeço de coração por todos vocês que estão ao vivo. Já vamos começar o nosso oráculo. Coloquem o nome completo. A data de nascimento e a pergunta bem objetiva, gente. Para a gente poder atender vocês. Levar um pouco do nosso axé. Só os compartilhadores vão ser respondidos. Então, compartilhem, gente. Vamos começando. Cátia de Barajelu. Boa noite, Pai Wagner. Um grande axé para o senhor. Muito obrigado de coração. Larissa Santos, soltou a pergunta. Juscelina, Jusceleida. Saúde tem que marcar consulta. Marcar consulta. Vanusa Santos de Jesus, Jesus. Um conselho. Vanusa Santos de Jesus. Um conselho. Essa tem fé que leva Jesus duas vezes no nome. Vanusa Santos de Jesus. Um conselho. Ogunhê, meu pai. Ogunhê, Patacori Ogum. Ogunhê. Minha filha, tem grandes obstáculos na tua vida. Grandes obstáculos. Demanda se direcionando junto para a sua casa. Junto para a sua casa. Bastante demanda. Bastante coisas ruins vão começar a vir. Seus caminhos estão totalmente trancados na prosperidade e na parte do amor. Totalmente trancado. Consigo ver que esses obstáculos vão começar a reverter. Paiossan e gritando na saúde. Muito cuidado no seu decorrer daqui para frente. Porque as coisas vão balançar bastante. Lhe aconselho a contatar nós na página ou no link do WhatsApp. Para nós ver o que nós podemos estar fazendo para amenizar. E um bom reforço para os seus filhos. Seu filho ou filha. Fazer um reforço. Porque a saúde dele está bastante balançada. Está subindo muito ligeiro. Estou tentando. Pamela Cristina Saúde. Eu não respondo. Andréia Maria Alves. Vida financeira. Andréia Maria Alves. Andréia Maria Alves. Vida financeira. Isso é um salvador. Andréia Alves. Vida financeira. Andréia Maria Alves. Andréia Maria Alves. Vida financeira. Minha filha, seus caminhos estão totalmente trancados para o financeiro. Bastante obstáculo e demanda atrapalhando o teu crescimento. O teu progresso. Tem bastante coisinha atrapalhando. Está na hora de fazer uma boa abertura de caminhos ou uma quebra de demanda. Para estabilizar o teu financeiro, filha. Jussi Cleide. Geral. Só marcando consulta, filha. A senhora não escutou no começo da live que eu disse? Geral. Gravidez. Traição. Saúde. Só marcando consulta. Pardiguampa. Só marcando consulta também. Não adianta vir dizer, ah, o meu marido está me traindo. Eu não vou dizer que vocês são chifrudo ao vivo. Tem que marcar consulta. A consulta vocês podem agendar na página do Pai Wagner do Baralanã ou no link do WhatsApp. Onde a gente vai ter sigilo absoluto, gente. Ellen Larissa, casada ou solteira? Amanda Caetano. Eu vou conseguir emprego ainda esse ano? Vamos ver a Amanda Caetano. Será que vem emprego para ti, Amanda Caetano? Pai Ogum gritando em teus caminhos, filha. Minha filha tem um pouco de paciência. Tem bastante obstáculos rumo ao emprego. Passei-te obstáculos em seus caminhos. Hoje está bom. Hoje não para de subir. É o Malemal que eu consigo ler as perguntas. Passo a espada na mão. Vem levantando em fundo. Tirando da corredão. Guardiando o cemitério. Pamela Cristina. Conselho de espiritualidade. Das sete catacumbas. Já rompeu a aurora. Vem chegando, Ogum beijê. Pamela Cristina. Espiritualidade se faz muito presente na tua vida, Pamela. Está na hora de tu se dedicar um pouquinho a mais. Focar nas tuas metas, teus objetivos. Não adianta tu só cultuar suas coisas. Não adianta ser só cultuar suas coisas. Você precisa passar pelos preceitos, Silvia. Hoje em dia eu vejo a espiritualidade gritando que falta preceitos na tua vida. Esses preceitos são muito fundamentais para o seu desenvolvimento espiritual. Nossa vida material é reflexo da vida espiritual. Sueli de Oliveira Silva. Um conselho. Zuca Cardoso. Zuca, zuca. Sueli de Oliveira Silva. Um conselho. Vamos ver, guria. O que é que Pai Ogum traz pra ti hoje nessa noite? Ogunhê, meu pai. Ogunhê Patacori Ogum. Ogunhê, meu pai. Êêêêêê. Já rompeu a aurora. Vem chegando. Êêêêê. Minha filha. Seus caminhos estão um pouco fechados. Um pouco fechados. O que é que acontece? Relacionamentos indefinidos. Relacionamentos sem conclusões. Algumas coisas eu não vou falar ao vivo, minha filha. Mas eu vejo algumas coisas erradas. Algumas coisas erradas. Principalmente coisas que você fez. Pai Ogum vem me confirmando tudo isso. Tá na hora de você mudar um pouco pra ter uma qualidade de vida. E ainda ter uma vida, filha. Coisas erradas. A gente bota uma pedra no passado e esquece. Mas Pai Ogum vem gritando. Pelo novo recomeço. Aqui ó a Suelen. Pai Ogum gritando por um novo recomeço. A escolha de viver bem e viver está em suas mãos. Coroa de Ogum. Irerê Ogum da rua. Carlos Carneiro. Um conselho para Carlos Carneiro. Coroa de Ogum. Irerê Ogum da rua. Carlos Carneiro. Um conselho. Coroa de Ogum. Carlos Carneiro, um conselho. Ogumeje, naruê, meje, meje. Meje, meje. Ogumeje, meje. Ogumeje. Meu filho, confie mais na espiritualidade. Espiritualidade tem grandes coisas na tua vida. Grandes coisas. Pai Oxóssi gritando fartura. Pai Ossém gritando saúde. Mãe Yansã. Dizendo que tudo isso que tu tá passando é uma batalha que cê tem que passar. Pra tu ter o teu amadurecimento. Confie mais na espiritualidade. Povo de Exu gritando. Falta de confiança. Cê deve ter um grande Exu que tá gritando que ele está do seu lado. Só basta você confiar mais nele que ele vai te trazer grandes coisas. Cláudio de Ogum, Amaral. Cláudio Amaral, Cláudio de Ogum. Olha pra mim, pai, sobre ameaças que estou recebendo. Cláudio de Amaral Silva. E ou pra passar no Maitá. Pra passar no Maitá. Ou pra falar com Ogum. Mejê. Mensageiro de Oxalá. Vamos lá. Cláudio Amaral. Cláudio de Ogum. Ô, Gunhê, meu pai. Ô, Gunhê, meu pai. Ô, Gunhê, meu pai, Patacori Ogum. Meu filho, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Ogum grita em seus caminhos. Muito cuidado. Tem muita gente que está próximo de ti. Que tá te apunhalando. Te trazendo um pouco de intriga e inveja. Em cima do teu crescimento. Um rapaz. Um rapaz. Que vem de um pouco de longe da tua terra. Tua vida só não balançou ainda que Ogum está em teus caminhos. Pai Bará grita bastante fartura esse ano pra ti. Pai Oxóssi confirma tudo isso. E a sua união que você tem cada vez está mais se fortalecendo. Mas muito cuidado com as amizades que você tinha, meu filho. Pra falar com o Gunhê, mensageiro de Oxalá. Oxóssi assobiou pra passar no maio, tá? Hoje tá bom, é, ó. Quantos compartilhamentos nós já temos, gente? Tem uma galera aí, não para de subir. Cariana e Kelly, vamos conseguir vencer nossas dificuldades juntos. Luciano, Renato. Elpidio. Elpidio. Cariana e Kelly de Freitas. Morando junto e desempregada. Ô, filha. Tá difícil as coisas. Vamos ver. 502 compartilhamento. Vamos lá, gente. Compartilhem. Quem tem pressa vai na frente. Eu nasci, foi pra esperar. Quem quiser chorar, que chore. Eu nasci, foi pra cantar. Minha filha, tudo isso que você tá passando é uma fase ruim. As coisas estão balançando. No término do ano, depois da metade, as coisas vão se estabilizar. Pai Ogum vem gritando que tem um emprego vindo pra ti, filha. Tenha fé, acredite na espiritualidade, gente. As coisas vão começar a melhorar pra você. Larissa Souza, um conselho. Sou amante cigano. Larissa Souza, um conselho. Sara, Maria, Sara, rainha do manto azul. Larissa Souza, um conselho. Minha filha, a espiritualidade se faz muito presente na tua vida. Muito presente na tua vida. Coisas boas indo pra ti. Reforçando a tua união. Tudo que você tá passando agora é uma fase ruim. Mas tudo vai começar a melhorar. E pai, Oxalá, abençoando a tua vida. Rosa Aventura, um conselho se possível, pai. Sara, Maria, Sara, Maria, Sara, rainha do manto azul. Guarda a minha morada nos mares do norte e do sul. Minha filha, pai Oxalá, abençoando a tua união. Teus caminhos estão totalmente abertos. Você tem um grande companheiro. O financeiro vai começar a se estabilizar. Se estabilizar. Mas existe uma venda aqui que tá trancada. Tem alguém trancando uma venda na tua vida. Tem alguém te cutucando próximo do teu país ali. Tem alguém trancando uma venda na tua vida. Isso tá atrapalhando um pouco também o financeiro de vocês. Mas eu vejo que é só um pequeno obstáculo que tem. Nada que não se possa resolver, filha. Vamos lá, gente. Vamos compartilhando. Vamos fazer essa live chegar. Jéssica Almeida, Saúde, só marcando consulta. Deixa o pai fumar um cigarro, né, gente? Vamos compartilhando. Pai, sou filho de Oxalá. Ricardo Liana. Eu não vou dizer que tu é gato. Pela tua cara é feia. Ricardo Liana, gato. Ô, sobrenome. Vou conseguir reatar meu casamento com a Mayara Gonçalves. Um filho de Oxalá separado, meu filho. O que que aconteceu? Aonde o teu pai de santo errou? Vamos ver agora. Ô, lua. Esse mar do frio chão. Ricardo Liana, gato. Ô, gato. Vamos ver. Vamos ver se vai reatar o casamento com a Mayara Gonçalves Ramos. Estão separados. Ela é de 90, ela é de 82. Meu filho, tem uns obstáculos no casamento de vocês. Que veio a vir ao término. Por isso que eu disse. Tu vê, quando a gente sente a coisa, a gente não precisa daqui a pouco nem jogar. Aqui, ó. Você tinha uma fiel companheira que saiu da sua vida. Ela seguiu outro caminho. Ela teve um novo recomeço. Pai Xangô, gritando por justiça pelo relacionamento de vocês. Relacionamento de vocês foi envenenado. Uma mulher que não gosta de vocês, ela tocou um feiticinho na tua mulher ali, que fez vir ao término da separação. Te jogando nesse sofrimento, filho. Não conheço o seu babalorixá. Não conheço. O que eu recomendo? Uma boa quebra de demanda. Como eu sempre digo, santo de casa não faz milagre. Como é para o senhor com a sua esposa, vai ter que ser outra pessoa para fazer essa quebra de demanda. Eu sempre faço a quebra de demanda que eu limpo o nome das pessoas em tudo quanto é magia. E ali dá para ver plenamente que o senhor não teve uma atenção e o feitiço entrou próximo da sua casa. E veio atrapalhar o seu relacionamento, filho. Isso acontece. Ninguém é de ferro. Às vezes a gente ajuda tanta gente que a gente esquece de cuidar dentro de casa. Acontece. Isso faz parte, gente. E não existe um macumbeiro que não é atacado. Às vezes é coisa boa sentir uma cosquinha, um feitiço chegando. Ô, treico. Adola o queremo. Ingrid Maioli, um conselho das cartas. Não existe, gente. A pessoa que dizer que não é demandado e é de religião não existe. Todo mundo é demandado. Eu sou demandado. Todo mundo é. Sempre acontece. A única coisa é que quando a demanda vem, nós já estamos preparados. Tinha até um ponto da Padilha que ela cantava. Tentaram me matar com um copo de veneno. Giro de noite, giro de dia, só não mata quem não quer. Giro de noite, giro de dia, só não mata quem não quer. É que nem o pai Wagner. Quer matar o pai Wagner? Tem que ter muito cunhão pra matar. Eu dou risada. Eu dou risada. O pessoal às vezes joga um feitiço. O feitiço vira contra o feiticeiro. Ogum Acaril. A gente tem que sempre estar preparado, gente. A gente tem que ter uma boa firmeza. Tem que ter um bom recorde. Tem que ter uma boa proteção. Confiar nos guias. Sabe o que é que eu digo? O feitiço só pega a pessoa quando a fé dela ser maior que a tua. O dia a pessoa pra me demandar, a fé dela vai ter que ser maior do que a minha. Porque enquanto ela me demanda, eu rezo por ela. Eu peço que os orixás tragam luz no coração delas. Quando a pessoa tenta me demandar, ela dá de cara com só coisas boas. E aonde reina orixá, reina caboclo, guia de luz, demanda não pega. Ah, e lembrando, trabalhamos pela bruxaria, magia negra e demonologia salomânica. Aí fica mais difícil. Monique Berg, um conselho? Monique Berg, um conselho? Vamos botando a perguntinha aí, gente. Vamos compartilhando. Monique Berg, Brasil. Um conselho para minha amiga Monique Berg, Brasil. Muito obrigado às amizades, filha. Nem todas as amizades suas você pode confiar. Muitas têm até inveja dos seus relacionamentos, filha. Tá na hora de tu fazer uma boa classificação nas tuas amizades. Patilitos Gomes. Ô Patilitos Gomes. Você tá viva? Vamos responder, né, minha filha? Porque... Olha, minha filha, tem bastante cortes na tua vida amorosa. Bastante cortes. Vou ser sincero, bastante cortes. Cortes em seus caminhos. Pai Xangô gritando por justiça. Bastante cobrança espiritual pra cima de ti. Isso tá te jogando numa fase ruim. Tu tá perdendo teu marido. É onde ele fica mais em dúvidas. Dúvidas entre duas mulheres. O pai poderia te ajudar, mas muitas vezes o pai manda mensagem e vocês não respondem. Aí quando a água bate na porteira, vocês procuram. Muitas vezes o pai manda mensagem, mas que estranho. Esse final de semana tu tava tão feliz. Tava tão feliz, não consegue responder o pai. Ainda bloqueia o pai no Facebook. E vem na live do pai, pedir conselho. Eu tô aqui pra te responder. Pra te ajudar de coração. Depende de você se você vai querer a minha ajuda. Ah, e tem uma. A gente tá aqui pela caridade. Pra ajudar os outros. A gente, em primeiro lugar, a gente é um bandista. A gente é ser humano. Ingrid Maioli, um conselho das cartas. Se você quiser me ajuda, Patrícia Litos. A senhora pode me desbloquear no Facebook. Porque eu não roubei o seu cachorro, nem o seu gato. Pode me chamar no Whats. Onde nós vamos marcar uma consulta pra ver o que que é essas cobranças. Tem bastante cobrança na tua vida. Ingrid Maioli, minha filha espiritualidade se fazendo muito presente na tua vida. Muito presente. Pai Xangô gritando por justiça na tua vida. Pai Ogum e Mãe Yansã gritando pela tua cabeça, pelos teus caminhos. Pra tu seguir na linha, fazer as coisas certas. Sempre focando, nossa vida material é o reflexo da vida espiritual. Existem alguns obstáculos, mas esses obstáculos é o próprio Sr. Ogum que está botando na tua vida. Pra tu ter crescimento, ter merecimento e discernimento. A nossa vida, ela é um sopro. Hoje a gente está aqui pra ajudar de coração. Sr. Ogum e Srta. Yansã te botando obstáculos para testar a filha. Ver se a filha está preparada pra carregar o fardo, pra carregar as obrigações nas costas. Porque que nem eu digo, a vida religiosa é uma vida difícil. A gente não nasce da noite pro dia. A gente tem uma caminhada longa. Onde a gente aprende muito nessa vida. Eu acho que a outra ficou com medo lá de chamar o pai. Patrícia Litos pode me chamar no Facebook ou no Whatsapp. Pode me chamar. Porque ao contrário do que todo mundo... Eu já não estou com ela. Eu sou o Carlos Gomes. Ô, Carlos Gomes, é, né? Carlos, me chama no Whatsapp. Vamos marcar uma consulta completa. Porque, como eu disse ali, ó. Existia duas mulheres. Eu respondi pra Patrícia Litos. Mas, daqui a pouco, pode ser duas mulheres fazendo a cabeça da tua mulher. Ela não está contigo. Existe bastante cobrança da espiritualidade em cima do senhor. Ou da sua esposa, certo, que tem cobrança. Tem, com certeza. Tem bastante coisinha que está atrasada ali. Que ela fez ali. A gente, quando a gente escolhe o caminho religioso, a gente tem que fazer as obrigações, que é uma vida politicamente correta. Politicamente correta. Eu ainda brinquei, porque a vida estava um pouco complicada. E esse final de semana ela estava bem feliz. Ela e Larissa, cadê tua pergunta, mulher? Ana Cristina Galdino, casada ou solteira? Rose Almeida, vai dar certo minhas vendas com peças de bebê? Vamos ver como é que vai ser as vendas. É, vai ter alguns obstáculos, filha. Vai ter alguns obstáculos. Acredito que seja a pandemia mesmo. Carlos, me chama no Whats, cara. Vamos fazer um ajuntó, uma amarração, cara. Se tu ama uma guria, nem tudo é perfeito, né, gente? Às vezes a gente diz, olha, cada uma que aparece, mas o que eu vou te dizer, cara? Se ela realmente é o amor da tua vida, nós temos que trazer ela pra ti. Tem que trazer ela pra ti, se ela é o amor da tua vida. Porque tu não vai querer ficar vivendo triste, sofrendo, né? E às vezes por trás de uma grande mulher, tem sempre um homem morto ali. orientando. Ellen Larissa Chilbiski. Chilisinski. Um conselho sobre meu casamento. Ellen Larissa, um conselho sobre seu casamento, filha. Vamos ver como é que tá o casamento. Oh! Os caminhos de vocês é uma felicidade, filha. Bastante progresso. Tem alguns cortes, tem alguns cortes. Até sinais de demanda. Isso direcionado por uma mulher. Uma mulher demandando vocês ali. O casamento de vocês tá bem, mas vai balançar. Vai balançar o casamento de vocês. Luciana Cardoso. Casado ou solteiro, mulher? Eric Ferreira, tem que compartilhar. A Thaís tem que compartilhar pra ser respondido. Carlos Gomes, eu acho que é. Eu tô digitando aqui o meu WhatsApp pra quem é de fora do país. É mais 55-54-984-25804. É mais 55-54-984-25804. Se você realmente ama essa pessoa, tu quer que ela volte pra ti, vamos fazer alguma coisa pra ela voltar. O pai tem um pouco de mágoas dela, tem um pouco de mágoas, porque ela bloqueou o pai. Numa época que o pai ajudou bastante ela. Mas a gente tá aqui pra ajudar as pessoas. A gente é um bandista, a gente não nega ajuda. Eu vou fumar um cigarrinho, né, gente? O pai tá só conversando, o pai não tá fumando. Respondi bastante gente já. Todo mundo que o pai respondeu, quiser entrar em contato, vão lá na página do Pai Wagner, tem o link do meu WhatsApp. Aonde vocês podem entrar em contato, no meu WhatsApp particular. Aonde eu posso estar coordenando vocês, explicando o que dá pra fazer, pra melhorar a vida de vocês. Não precisa ter vergonha, o pai não morde. Pode ir lá, tranquilo. Aonde envolve religião, o pai responde. Besteira palhaçada, eu bloqueio na hora. E o nomezinho vai pra tronqueira do meu Exu, vai pra baixo das minhas bruxas. Quem realmente quer ajuda, pode entrar no meu WhatsApp particular, onde eu vou estar respondendo vocês. Trabalhamos pela Umbanda, pela Kimbanda, na Go, pela bruxaria, magia negra e magia goétia. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. E estamos aqui pra ajudar vocês. Eu sempre digo, nunca deixe pra amanhã o que se pode fazer hoje. Pois amanhã pode ser tarde demais. A nossa vida, ela é como se fosse um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não estar mais. É complicado. 660 aí o compartilhamento. Vamos compartilhando, né gente? Quem me pergunta, sou trancar rua. Eu tô dando a oportunidade de vocês compartilhar, que eu tô fumando um cigarro. Enquanto eu fumo, vocês podem compartilhar. O homem ria, dava gargalhada, ainda era meio dia. Ao dizine, eu não respondo saúde ao vivo. Saúde, traição, geral, pare de guampa, gravidez, eu não respondo. Só marcando consulta. Eu não vou dizer muitas coisas ao vivo, né gente? A gente abre uma jogada rápida. Onde a gente tá passando várias energias na nossa frente. Ao vivo. Pra não ter erro, então, quando a pergunta é mais objetiva, a gente prefere que marque uma consulta. Pra gente jogar direcionado só pra aquela pessoa. Eu, Carlos Gomes, tô esperando tu me chamar também. Se alguém me perguntar, sou trancar rua das almas. Seu trancar rua, ele é um eixo amigo. Seu trancar rua, ele é meu protetor. Capa, me livra do perigo. Por onde quer que eu for. Vamos compartilhando, né gente? O pai tá fumando um cigarro, o pai também é de... É um ser humano, a gente não é de ferro, né gente? Exu Odara. Seiscentos e sessenta e seis. Muito obrigado. Adorei o número. Não, pode entrar em contato que eu vou estar te esperando ali. Pra nós daqui a pouco conversar, ver o que a gente pode fazer. Pra recuperar esse casamento. Pra recuperar uma família, gente. Trabalha bastante pela família. Na capela pro padre Benzê. E contou pro sacristão. Na batina do padre tem dendê. Tem dendê. Na batina do padre tem dendê. Trancar rua ganhou uma garrafa de marafo. Levou na capela pro padre Benzê. E contou pro sacristão. Na batina do padre tem dendê. Tem dendê. Compartilhem, gente. Daqui a pouco eu tô voltando a responder todo mundo. Trancar rua ganhou uma garrafa de marafo. Levou na capela pro padre Benzê. Na batina do padre tem dendê. Tem dendê. Na batina do padre tem dendê. Na batina do padre tem dendê. Imagina na batina do padre tem dendê. Eita, padre macumbeiro. Eita, padre macumbeiro. Vamos lá, gente. Vamos compartilhando. Faço tudo por essa mulher. O problema é a companhia. Então vamos afastar ela das companhias. Vamos deixar ela só para o senhor. Nem que a gente tenha que mover mundos e fundos. Nem que a gente tenha que ir no próprio inferno negociar. Mas nós vamos trazer a sua mulher de volta. Ou eu não me chamo o pai Wagner de Baralanã. Bruxo Wagner de Astaroth. A sua fé vai trazer ela de volta. Porque eu vou te ajudar. Só depende do senhor querer a ajuda. Até a música ajudou. Mas nem que precisasse. Se precisar ir no inferno eu vou lá e converso com o próprio capeta. E trago ela de volta. E chego gritando. Diabo velho eu vou cortar seu chifre. Axé a todos. Motumbá Axé. Eu sou o pai Wagner do Baralanã. Sacerdote de Umbanda Sagrada. Ricardo Gato. Oh, ficou mal. Me chama no WhatsApp. Vamos ver o que dá pra nós fazer. Sabrina Reis. Um conselho, minha filha. E agora? 1995. Sabrina Reis. Um conselho. Amém. 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 Vai Bará gritando nos teus caminhos, filha. Por um novo recomeço. Coisas boas vindo de longe pra ti. Um relacionamento que só tende a crescer. Um elo que você tem que vai cada vez aumentar mais. Amanhã sã confirma tudo isso. Pessoal pedindo WhatsApp, estamos passando. Esse é o Axe particular do pai Wagner do Baralanã. Assuntos de religião, nós estamos para conversar. Outros assuntos, o feitiço vai pegar. Jusci Leida Cunha. Sou divorciado, acho que é. Sumiu a mulher aqui. Sumiu, filha. Gabriel Silva, tem volta com a Verônica? Vamos ver, Gabriel. Tem, tem volta, filho. Nada como uma boa amarração pra estabilizar. Pois o relacionamento de vocês veio ao término por alguns obstáculos. Nada como uma boa amarração ou um adoçamento pra estabilizar o relacionamento de vocês. Lembrando a todos, eu sou casado, peço muito respeito no meu WhatsApp particular. Muito respeito. Pra mim pode ser uma modelo, se precisar demandar, eu demando. Aonde faltou com respeito, não é religião. Se faltar com respeito, pode esperar na porta de casa que o feitiço vai chegar. E ainda vou usar a pombagira da minha mulher pra fazer o feitiço. Imagina ser demandado por uma Maria Mulambo. Luciane Cardoso, um conselho das cartas. Que o mundo precisar com respeito, não é religião das cartas. Que o mundo precisava de algum som. Minha filha, novos horizontes vindo pra ti. Novas experiências e novos obstáculos. Te trazendo bastante fartura. Pai Oxóssi confirma tudo isso, filha. Rita de Cássia Osório. Vem um novo amor. Vamos ver se vem um novo amor pra Rita de Cássia Osório. Quantos compartilhamentos, gente? Quem começou e guiando esse som, a Ogum foi pedir inspiração. Minha filha, o povo de Exu confirma um novo relacionamento, um amor vindo pra ti. Toda espiritualidade se faz presente no baralho. Um relacionamento com bastante crescimento, bastante crescimento mesmo. Amanda Cristina, relacionamento. Volto com o meu ex. Ele ainda me ama. Rafael Vitorino. Teve demanda? Vamos ver. Amanda Cristina. Eu bato de um tambor. Seu machado era Xangon. A todos ele mostrou. Axé. Relacionamento de vocês teve demanda, filha. Aqui ó. Mas tem demanda atrapalhando o casal, direcionado por duas mulheres, além de atrapalhar o relacionamento de vocês, como vocês, kieros. Mãe, Anson confirma que afetou o financeiro. Quer lá de fazer uma boa quebra de demanda para o Rafael Vitorino botar. A beleza veio ajudar. De longe o pago a eu viru. Oxaló, se com seu asso viu. E o rolo fez da terra tender a fé. Alice das Almas, um conselho. Alice das Almas. Axé, Axé. Minha filha, tua cabeça tá um pouco confusa, muitas dúvidas. Coraçãozinho balançando, povo das almas confirmando. Mãe, a manjá mandando centralizar teus pensamentos. Se realmente é o que você quer, que você tá pensando, você tem que fazer. Pois esse homem se faz muito presente na tua vida. Seus pensamentos ainda continuam no seu ex. Pai Oxalá abençoando. Mãe, a manjá mandando te centralizar os pensamentos. E voltar pra ele. Taís, tem que compartilhar pra ser respondida. Maria Bia, tem que compartilhar pra ser respondida. Antônio Dias, um conselho para Antônio Dias, um conselho. Antônio Dias, um conselho. Se prepara, meu filho, esse ano tu vai ter bastante obstáculos, mas vai ter um crescimento muito bom. Basta tu saber tomar decisões e ter discernimento nas suas escolhas. Mas esse ano tu vai ter um crescimento muito grande. Antônio. Calunga Alarue, calunga Diogo Meiji. Perdi ele o conno. Kalunga Alaruê Kalunga Alaruê Kalunga Diogomeje Diana Deandrade Adolf O que esse mês espera pra mim? Diana Andrade Adolf Na porta da Kalunga eu vi, eu vi alguns cortes, filha Principalmente no financeiro, o povo de Exu confirma Tem coisinhas se direcionando pra tua casa, pai algum confirma tudo isso Tá na hora de fazer um bom reforço na tua vida Pras coisas se estabilizarem na tua vida E tu ter um crescimento, um progresso Diana Andrade Maria Bia Pai, já compartilhei, quero minha resposta A tua resposta é que tu não é compartilhadora E eu respondo a senhora se eu quiser A senhora não tem que vir me obrigar a falar nada Aqui não funciona assim, filha Aqui você pergunta Eu respondo Com toda a educação do mundo Alunga Diogomeje Ah, e se não gostou, pode sair da live Não obrigo ninguém a estar na live A gente responde conforme vai subindo e vai aparecendo Só que há muitas perguntas subindo A gente não consegue responder todo mundo Taís Bentaque Forte Vida amorosa com Matheus Teles Vamos ver como é que tá o relacionamento seu, filha Olha, o relacionamento de vocês tá balançando um pouco Existem alguns obstáculos que impedem um pouco vocês o crescimento Mas tá balançando bastante o relacionamento de vocês Tá na hora de fazer um adoçamento pra estabilizar o relacionamento de vocês 875, compartilhamento Show de bola, gente A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Ansan Maricélia Andrade Santos Voltei pro meu namorado Bem que você falou O Antônio Carlos Reis Nascimento, que bom, filho Um conselho pra você Jogun Ogunye Não há beleza que venha me vencer Sou protegido Jogun Ogunye Eu sou de paz Mas sou um lutador A minha lei Quem dita é Xangô A alegria Já tem inspiração Na inocência De Cosme Damião E consigo ver que vocês vão ser muito felizes, filha Muito felizes Muito felizes Coisas boas estão vindo pra vocês Se direcionando Esse novo recomeço Fortalecendo o relacionamento de vocês Muitas coisas boas vão vir pra vocês E logo vai nascer Nossa, quanta pergunta Não para de subir Os que vêm de hoje Ricardo Donizete Gabriel Galvani Sumiu Sidireme Queria saber se o Ezequiel Pedraçol Vai ser solto Ou condenado Dia 9 Amo ver, mulher Sidireme 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 Será que o Pedro Ossoli Vai ser solto? Olha, minha filha Vai ter bastante complicação Dia 9 Nessa audiência Vai ter bastante complicação Se eu fosse você Eu fazia uma proteção E uma segurança Ou um Amalá de Xangô Lembrando Se ele é culpado Nós não podemos fazer o Amalá de Xangô Porque a gente vai ir contra a justiça divina do Grande Pai Se ele realmente é culpado Vão fazer alguma coisa com o povo de Exu Pra poder amenizar a pena dele Mas não vejo uma resposta muito boa Mando vocês já ir preparado pra audiência Porque pode ser que ele não saia Os caminhos totalmente trancados Principalmente na justiça Lembrando gente Eu ajudo todo mundo Eu ajudo todo mundo A gente quando erra A gente tem o direito de se redimir Tentaram uma vida nova Mas a gente tá aqui pra ajudar Nunca deixe pra fazer amanhã o que pode fazer hoje Estrela Lua do Sol Sol Oi Compartilha mulher Tem que compartilhar O Ricardo e o Gabriel vão voltar a morar junto Vamos ver Oxalá já diz que é hora Assim metade do céu bateu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tem bastante corte que impede vocês de morar junto Bastante corte O pai Eurum confirma tudo isso Os caminhos de vocês estão se direcionando um para um lado e o outro para o outro O povo de Exu confirmando isso Eu não vejo hoje possibilidade de vocês voltarem Só fazendo trabalho Eu vou Eu vou Eu vou Fica com Deus Ô Sendiraine Chama nós na página Não 1500 Eu ofereço uma consulta Carlos 1500 Vamos ver se o povo vai chegar a 1500 Fica com Deus E Nossa Senhora Eu vou Eu vou Eu vou Fica com Deus E Nossa Senhora É Ricardo Chama nós na página Cara Se tu gosta do Gabriel Cara Não vai ficar sofrendo em casa sozinho Cara Não Não sofra pelos outros Se tu pode estar com ele Se vocês podem estar abraçados Olhando um filme Cara Sendo felizes Tá sumindo os compartilhadores? O Em seu cavalo corre Ah Ah mas tu Tu compartilhou Mas tu não é compartilhador ainda Tu compartilhou duas vezes ali Com meu filho botou que tava 922 23 E agora tá 925 Tu compartilhou duas vezes Meu jogo de carta Validou esse compartilhamento Filha Eu só quero ver quando o dia saia Mais das 4 da manhã Ogum já vem de alvorada Mais das 4 da manhã Ogum já vem de alvorada Adriana Brás dos Santos Espiritual Como tá? Ogum Mejê Adriana Brás dos Santos Ele é Ogum Ele é Ogum da rua Ele é Ogum Mejê Mais das 4 da manhã Ogum já vem de alvorada Mais das 4 da manhã Ogum já vem de alvorada Olha a espiritualidade se faz muito presente na tua vida Filha Adriana Brás Mas tá na hora de tu te dedicar um pouco mais ali Levar um pouco mais a sério a religião Se você é umbandista Foque no seu crescimento Se você não é umbandista Procure um terreiro de umbanda Aonde você se identifique Aonde você se sinta bem Pra começar o seu desenvolvimento espiritual Ogum já vem de alvorada Mas ele é Ogum Do sol Ogum Da lua Ogum Da rua Ele é Ogum Mejê Mas ele é Ogum Do sol Ogum Da lua Ele é Ogum Da lua Ele é Ogum Mejê José tem que compartilhar Rita de Cássia Ferreira Boa noite pai Vida amorosa Divorciada Vamos ver filha Rita de Cássia Oi baba oromio Divorciada Tá na hora de ter um novo recomeço filha Focar nas suas metas Seus objetivos Focar no seu crescimento Conhecer pessoas novas Diana Santos Aqui não tem centro Olha minha filha Vem pra Santa Catarina Aqui em Gaivota Nós temos dois Duas casas de fundamento Pra te apresentar Não adianta tu ir numa casa Onde não vai ter um discernimento Não vai ter um fundamento Né filha Tem muita gente Que as vezes vem aqui Pra Santa Catarina Fazer obrigação Fazer iniciação Começar o desenvolvimento José Meireles Campos Vida amorosa Solteiro Vamos ver lá Vamos ver o José Meireles Vamos chegar a 1500 compartilhamentos Gente Vocês são fodas Eu sei que vocês conseguem José Meireles José Meireles Vida amorosa Solteiro Meu filho Olha Até o meio do ano Tu tá num relacionamento Até o meio do ano Teus caminhos Tão um pouco abertos Pra parte do amor ali Um relacionamento Firme Douradouro Com alicerce Forte Uma pessoa Que vai vir pra tua vida Para somar Fazer tu progredir Estrela Lua Sol A senhora Não compartilhou A senhora Vem pedir saúde Finança E família A senhora não quer Um cafezinho Não quer um chi Salada Não quer um sushi Não quer uma lasanha Ou uma polenta frita Desculpe o linguajar Mas a pessoa Não compartilha Ainda quer saber tudo Marca uma consulta Você não tem tempo Pra compartilhar Vai ter pra marcar consulta Tu já me mandou Até um oi lá na página Marca consulta É por donativo Acima de 50 reais Qualquer valor Jusilei de Cunha Um conselho Divorciada Jusilei de Cunha Moura Tá divorciada O que nós podemos Te aconselhar Filha Que tá saindo aqui Nas cartas Tu tá te privando Muito da felicidade Filha Tá na hora De tu erguer a cabeça E ter um novo recomeço Tem coisas boas Indo pra ti Mãe Emanjá Mandando centralizar Teus pensamentos Pai Oxalá Abençoando um relacionamento Até o final do ano Na tua vida Filha Queria saber Se tenho possibilidade De ser cantor Olha Acabei de responder José Mas tu tem uma cara De músico Cara Tu tem uma cara De cantor Olha Que tu vai Tu vai fazer sucesso Quando tu tiver Fazendo um show Tu diz Olha lá O Pai Wagner Do Bará Lanã Já dizia isso Lá em 2021 O Pai Wagner Do Bará Dizia isso Pior que o rapaz Tem uma cara De músico famoso É a cara Da riqueza Esse vai fazer sucesso Tu ainda vai cantar A música do tempo Aqui do Pai Wagner Do Bará Que isso Minha filha Mãe Cátia de Bará Pai eu tenho As sete linhas Eu só quero ver Se você ver Para mim O que está acontecendo Comigo Com a minha casa Estou querendo largar Não Tu não vai largar Tu não vai largar A religião Tu tem um grande pai Tu tem pai Tu tem pai Tu não tem padrasto Vamos ver O que está acontecendo Na tua casa Filha Cátia de Bará Cátia de Barajelu Ô filha Filha Toma muito cuidado Com as pessoas Com as pessoas Com as pessoas que estão Próxima de ti Elas estão te tocando Sem tu nem perceber Gente que está Muito próxima de ti Está te tocando Gente que está Muito próxima de ti Está te atrapalhando Tudo aqui Gente que tu confia Bastante Pai Xangô Gritando por justiça Está atrapalhando A tua vida Tua felicidade Atrapalhando Os eros Que tu tem Uma mulher Está te tocando Filha Está te tocando Então na hora Tu fazer Uma boa Quebra de demanda Para ti Filha E uma segurança Mas olha Uma filha De Barajelu Abandonar Você tem tudo Para crescer Filha Você tem tudo Para crescer Chama o Pai Vagner Do Bará Ali que eu vou ver O que eu posso fazer Eu sou de Bará Lanã Pai Vagner É de Bará Lanã Mas vai ser uma honra Poder te ajudar Filha Ô meu cunhado Fala cunhado Próxima vez Vamos fazer um churrasco Bem gostoso Vamos amassar Aquela picanha Maravilhosa Grande Sérgio Direto de Bom Princípio É a terra do moranguinho Gente Do lado de São Sebastião Do Caique É a terra da bergamota Ela vai fumar um cigarro Mas ouviu Ô Kátia Kátia Eu Pai Vagner Não vou deixar Tu desistir da religião Não vou Me chama no atos Que eu vou te ajudar Eu vou te ajudar O que eu puder fazer Por ti Eu vou fazer O que eu puder fazer Para te orientar Eu vou fazer Para te orientar É como está A vida amorosa Ana Cristina Galdino Dos Santos Ju Fernandes Ana Cristina Galdino Dos Santos Ela está namorando Eu acho Não entendi a pergunta Filha Lixações Volge Quem quiser fazer um Um assólio bonito De madeira Não é porque é meu cunhado Que geralmente A gente A gente não gosta muito De cunhado Mas eu tenho um carinho enorme Para esse cunhado É o único cunhado Que eu gosto Quem quiser fazer um piso bonito Lixadinho Lixadinho Pintado Chama aí Lixações Volge É o Sérgio Carlos Volge Tem os outros Parecidos Que também Lixo Mas esse Esse Sérgio Carlos Volge Tem a assinatura Do pai Wagner Do Bará Ele fez todo O piso Aqui do templo É meu cunhado Feito de graça Mas é meu cunhado Vai com o guiabão Esse aí eu aposto E vai ter um piso Abençoado Um piso Lixado Recomendação Do pai Wagner As mil Também vai oferecer Uma consulta Não Mil e quinhentos O povo tá muito acanhado Tem que compartilhar mais Morador Da encruzilhada Tomar conta E prestar conta No correio Da madrugada Você sabe Onde é que ele mora Entrando ali Bom princípio Passa lá O salão Pega a esquerda Que vocês vão Dar no lugar Mas não tem Lixo de ações Boas Gente Já estamos aí 11 horas Ao vivo É muito bom Ter vocês aqui A gente Cada vez A gente agradece Mais o carinho Que vocês tem Com a página O carinho Que vocês tem Com a nossa vida Religiosa A gente A gente tá sempre Correndo atrás As coisas Olha Minha esposa Já postou Um número Qualquer coisa Que a gente Sérgio Carlos Vojo Lixa ações Lixa terreiro Lixa tempo Faz a soalha Que é uma maravilha Esse O pai Wagner Recomenda Recomenda Não tô ganhando Nada pra fazer Propaganda Mas o cara É bom O cara É bom Mesmo A gente valoriza O serviço Da pessoa Quando a pessoa Trabalha bem A gente valoriza Fiquem todos Com Deus Que o pai Oxalá Abençoe vocês Do fundo do coração Que venha trazendo Só coisas boas Na vida de vocês Que o pai Algum Traga caminhos Abertos Caminhos firmes Pra vocês De muita Prosperidade Muitas coisas Boas Que o pai Bará Esteja presente Na vida de vocês Rumo ao progresso Desejo a todos Vocês Que fiquem Com Deus Qualquer coisa Podem chamar No whatsapp A página do pai Wagner do Baralanã Embaixo da minha foto Eu tô barbudão Tô bem feio É eu mesmo lá Tu clica embaixo Tem o link do whats Vai dando meu whats Particular Onde eu vou estar Respondendo todo mundo Ajudando todo mundo Gente A Umbanda Tá aqui Pra ajudar vocês Nós estamos aqui Hoje Pra ajudar vocês Só depende de vocês Eles querem receber Essa ajuda Meu axé Meu motumbá Meu mucuyo Meu colofé Meu mojubá Meu saravá Do fundo do coração Pra vocês Ajo salve Etão Axé Mãos de fé